Estamos de volta com o Hardsoft e agora vamos ver o que o Anderson reservou para a gente essa semana. Você sabe que o Anderson, desde o início, desde os primórdios do Hardsoft, há mais de 13 anos atrás, é isso, professor Ciro, ele é um especialista em games. Anderson, quantos games você conhece, Anderson? Não tem como, como é que vai dar um número, não tem como? Não tem? É impossível. São mais de mil. É, só de Hardsoft, como todo programa a gente apresentou um game, já são 605. Olha só, mas tem aquele primeiro ainda, 606, então. Naquele primeiro a gente depois usou para apresentar. Ah, é, repetimos, repetimos a dose, era o The Sims, né? Isso, depois a gente fez um oficial com ele. O oficial com o The Sims. É, hoje a gente vai apresentar aí o PID. Hum, PID, confira aí. Raciocínio rápido e feijões mágicos serão necessários para que você vença todos os desafios deste game. Um mundo de fantasia e cenários incríveis. Você pode estar pensando que isso se encaixa em uma grande quantidade de jogos. Mas não é por isso que títulos como PID merecem menos atenção. O enredo de PID se baseia em um pequeno garoto chamado Kurt, que se encontra em um planeta muito diferente da Terra. Um local cheio de mistérios, o que inclui a forma como ele chegou até lá. O personagem agora precisa da sua ajuda para conseguir chegar em casa, pois sozinho ele ficará perdido para sempre. Todos os inimigos estão atrás de Kurt, mas ninguém sabe os reais motivos. Entretanto, não é bom parar para descobrir. Você precisa correr de todos eles, pois ser visto pode fazer com que as missões acabem no mesmo momento. Por isso, corra o máximo que puder e não deixe que nenhum monstro enxergue os seus movimentos. E o que o pequeno herói terá em seu poder para conseguir resolver todos os quebra-cabeças necessários para voltar para casa? Uma mochila cheia de feijões mágicos, que podem ajudá-lo a passar pelos obstáculos mais cruéis de todos. Feijões mágicos, sim, capazes de fazer com que a gravidade seja alterada e novos caminhos sejam abertos para que a ação aconteça. Mas não é apenas de gravidade alterada que se faz a jogatina em PID. Você precisa de raciocínio rápido para conseguir escapar de todos os inimigos, pois, uma vez visto, toda a missão terá sido falha. Por isso, pegue sua mochila e esquente os neurônios para se sair vencedor nos diversos desafios presentes em PID. Os comandos são as setas direcionais para movimentar o personagem, a tecla Z para pular, a tecla X para tirar feijões, a tecla C para cancelar feijões, a tecla S para interagir, a tecla D para usar o item 1, a tecla F para usar o item 2, a tecla A para acessar a mochila e, por último, a tecla ESC para acessar o menu. Jogos independentes estão conquistando cada vez mais espaço no mundo dos games. A qualidade com que eles são produzidos é uma das principais armas dos desenvolvedores, que conseguem apostar muitas fichas em histórias cativantes e gráficos excelentes, mesmo que fugindo dos padrões de realismo exigido pelos jogos das principais empresas do planeta. PID honra as equipes de desenvolvimento de games indie. Os gráficos do título são belíssimos e conseguem seguir uma linha muito condizente com a proposta do jogo. Mundos fantasiosos e cativantes, que fogem do realismo para dar muita qualidade e profundidade à ambientação do enredo. Isso pode ser visto tanto nos personagens quanto nos cenários presentes. A trilha sonora também deve ganhar elogios. Profunda e bem variada, ela consegue se adequar ao andamento do jogo, não sendo repetitiva e nem fazendo com que os jogadores acabem se incomodando com o PID. O mesmo se aplica à sonoplastia, que ajuda na composição do clima sombrio e cativante do game. Quanto aos controles e ao nível de desafio, não há qualquer reclamação que possa ser feita. Todos os comandos são muito simples e as primeiras fases servem também como tutoriais para que os novos jogadores aprendam todos os truques. O desafio aumenta gradativamente e faz com que as missões fiquem cada vez mais divertidas. Outro grande elogio deve ser feito ao enredo, que realmente prende os jogadores ao game. PID revela detalhes de sua história de pouco em pouco e faz com que todos queiram vencer os desafios para ter mais informações sobre Kurt e seu passado e, principalmente, sobre os motivos que fizeram com que ele chegasse lá. Valeu, Anderson! E se você quiser deixar um comentário ou uma dúvida, vá no nosso menu mural no site do Rádio Software, www.hstv.com.br. Lembrando que você pode postar a sua foto no nosso site também. Então, no menu cadastro, você vai lá, faz o seu cadastro, põe o seu nomezinho, bonitinho, endereço, cidade e coloca a sua foto para a gente apresentar aqui no final do programa. Beleza? E agora vamos dar uma pausa rapidinha. Não sai daí porque o Rádio Software já volta. Se você trocar de canal, você vai perder o programa. Já volto.